Vamos para agora mais um homicídio ocorrido no estado de Alagoa, agora envolvendo um adolescente de 15 anos. É isso mesmo, um adolescente de 15 anos foi assassinado enquanto dormia dentro da sua própria residência. Um adolescente identificado apenas por Maxwell. Foi morto a tiros no início da manhã desta segunda-feira, no caso, no dia de ontem, dia 13, no interior de uma residência, numa rua entre os loteamentos Canto da Saúde e José Calazãs, em São Miguel dos Campos. De acordo com as informações de familiares da vítima, a polícia, o menor estava dormindo quando a casa que fica próxima a um churrasquinho foi invadida por dois indivíduos. E ele, o Maxwell, foi executado com disparos de arma de fogo. Guardições da Polícia Militar, através da primeira CIA, independente, esteve no local. A casa foi isolada para que fossem realizados os procedimentos de perícia. A polícia e a polícia científica que esteve no local. O delegado João Marcelo Almeida, titular da 6ª Delegacia Regional da Polícia, informou a reportagem que o rapaz morto, na manhã desta última segunda-feira, tinha passagem pela polícia por crime de tráfico de drogas. Apesar da pouca idade, Maxwell, popularmente conhecido por pretinho, era envolvido com tráfico desde os 12 anos. Na época, não conseguimos, o delegado falou que não conseguiram realizar os procedimentos, portanto, aí, da idade dele, esclareceu aí o delegado. Veja aí, praticamente ainda uma criança, não podemos dizer totalmente uma criança, porque já tem 15 anos, então já é um adolescente, que sabe o que é certo e o que é de errado. Mas desde os 12 anos, conforme aí o depoimento do delegado, conforme o depoimento do delegado, que ele já tinha envolvimento com o crime desde os 12 anos. E, infelizmente, nessa última segunda-feira, ele aí foi assassinado dentro da sua própria residência, da sua própria residência, quando dormia. É lamentável, né, termos que estar noticiando os fatos como esse, envolvendo aí um adolescente que poderia estar na escola, estudando. buscando o futuro, né, mas, infelizmente, se envolveu com o mundo do crime e o resultado é esse. Quem se envolve com o crime sabe que só tem dois caminhos. Ou é morto ou é preso, né? Ainda, quando vai preso, ainda tem a oportunidade ali de se redimir diante da sociedade pagar o que deve quando sair, buscar, né, fazer algo, se fazer as coisas diferentes e não voltar a cometer os mesmos erros. Mas o caso aí desse jovem conhecido, aliás, desse adolescente Maxwell, foi lamentável e chegou aí, resultando a sua morte pela sua escolha. Vamos para mais um caso...